O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Você cria essas coisas e depois você luta contra elas. Esse é o seu pensamento. Você deve ser capaz de jogá-lo e recolhê-lo de volta sempre que quiser, não é? Você tem que ser capaz de desenrolá-lo e recolhê-lo de volta da maneira que você quiser. Mas agora, seus próprios fantasmas se tornaram tão grandes que você quer combatê-los. Se você vencer, você está realmente perdido. Porque algo que não é verdade, se você luta e você ganha, você está realmente perdido, não é? Portanto, não existe essa coisa de pensamento negativo e positivo. Ou é um pensamento consciente, ou é diarreia. Então, como parar isso? Veja, suponha que você esteja tendo diarreia, diarreia física. A primeira coisa a fazer é... Qualquer outro tratamento vem depois. A primeira coisa a se fazer é parar de comer comida ruim, não é? Alguma coisa causou diarreia. A primeira coisa é parar de comer comida ruim. Seja o que for que causou isso, pare com isso. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Agora mesmo, a comida ruim é apenas isso. Você se identifica com algo que você não é. Agora você não pode parar o processo de pensamento. Faça o que você quiser. Você faz o mantra que você quiser, pense no Deus que você quiser, faça o diabo que você quiser. O momento em que você se identifica, você não pode existir, não é? Olá? Então, de certa forma, o que isto está lhe dizendo é... Que você é apenas uma pequena criatura. Apenas um pequeno pop-up. Você tem pop-ups na tela do seu telefone, que faz pop-up e pop-out. Neste planeta, você é apenas um pop-up e você vai pop-out. Sim. Então, você acha que é uma existência individual por si só? Não. Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Se você não comer ou beber, você morrerá? Não apenas isso. Cada célula, cada partícula subatômica neste corpo está em transação. Se a transação não acontecer, você não pode existir por um momento. Mas, psicologicamente, você se coloca em tamanho casulo que você acha que é uma existência individual inteiramente por si só? Yoga significa que você conscientemente desfaz os limites de sua individualidade. Porque se você não desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, então, sem saber, sua vida passa a ser você versus o universo. É muito... Você deve me ouvir nisso. Você pode seguir meu conselho sobre isso. É uma péssima competição para entrar. Você versus o universo. Definitivamente, você vai sentir vontade de morrer quando você enfrenta uma competição tão grande. Não vale a pena viver? Será assim? Então, como as pessoas normalmente lidam com isso é... Se destruindo um pouco de forma inconsciente. Alguém cai de amores por outra pessoa. De repente, eles abrem um pouco os limites de sua individualidade para alguém. A expressão inglesa, cair de amores, é uma boa expressão. Porque algo de você tem que cair. Você não pode subir de amores. Você não pode voar de amores. Você não pode escalar de amores. Você tem que cair de amores. Isso significa... Isso significa que algo de você tem que ser removido. Algo de você tem que cair. Você tem que abrir espaço para outra coisa. Um pouco de yoga inconsciente que você fez. Ele ainda não quer fazer yoga. Então, esse anseio de se tornar... De romper limites, se isso encontrar uma expressão física, bem básica, chamamos isso de sexualidade. Se encontrar expressão emocional, chamamos de um caso de amor. Se encontrar uma expressão mental, será rotulada como ambição, conquista ou simplesmente compras. Se encontrar uma expressão consciente, chamamos de yoga. Em sua vida, o que você acha, o que quer que você faça na sua vida, é melhor fazer conscientemente ou inconscientemente? Isso vai longe. Então, vamos responder pelo fim. Primeiro de tudo, o que é yoga? Bem, agora, infelizmente, mesmo neste país, onde tudo começou, a ideia das pessoas sobre o yoga é, na verdade, um rebote vindo da costa americana. Eles pensam que yoga significa se contorcer em várias posturas, posturas impossíveis, que você deve parecer sobras de macarrão. Não, eu quero que você entenda o que yoga significa. Yoga significa união. União significa... Veja, neste exato momento, você está aqui, você está respirando? Seu amigo também está respirando? Você acha? Ok. Claro, você está comendo, está bebendo água. Existem muitos outros níveis de transações, mas, pelo menos, essas coisas bem físicas, você entende? Então, se você inconscientemente desfizer seus limites, entenderá que está construindo desnecessariamente uma estrutura psicológica na qual se sente preso? Se você desfizer conscientemente, é chamado de yoga? Se você desfizer fisicamente, é chamado de sexo? Se você desfizer emocionalmente, é chamado de amor? Se você tentar desfizer mentalmente, é chamado de realização, conquista, ambição, concretização, vitória, esse tipo de coisa. Mas todas essas coisas, quanto tempo elas duram? Momentaneamente, porque é inconsciente. Se você desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, poderá se sentar aqui, como o universo, com a mesma estabilidade. Agora, onde você quer morrer e ir? Porque tudo o que não foi feito por você, você não tem o direito de destruir, não é mesmo? Você fez esta vida? Olá? Você fez esta vida? Você é capaz? Não. Então, como pode? Seu único problema é que sua estrutura mental se tornou uma bagunça, você pode facilmente reorganizá-la. Eles devem fazer yoga. Para alguém que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele, não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como o objetivo da vida, para ele, existe fracasso e sucesso. Se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. A economia estava indo muito bem. Quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando. Agora a economia está em baixa. As torneiras estão todas fechadas. É hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo. Tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas. Tem-se bastante tempo. Essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil. ficou muito feliz. Você estava fazendo, você estava no controle, então não quis interferir. A chuva estava ótima, o sol estava ótimo, tudo estava bem, mas você parou todos os ventos. Eu sempre mandava ventos ferozes que ameaçavam a sua plantação, mas, porque as plantas se sentiam ameaçadas, elas colocavam suas raízes mais fundo na terra. Então, os grãos surgiam. Agora você tem uma plantação de milho? Sem milho? Então, várias situações na sua vida, você pode ou usar para ficar mais forte e melhor, ou pode se sentar e chorar. Essa é a escolha que você tem. Tudo, não importa o que aconteça, o evento mais terrível aconteceu em sua vida, isso também pode ser usado para o seu crescimento e seu bem-estar. Se apenas, se você tiver visto claramente que os pequenos eventos da sua vida, quando eu digo pequenos eventos, me refiro aos seus negócios, seu casamento, seus filhos, todas essas coisas grandes, todas essas coisas são apenas um trampolim, isso não é novidade para você, porque nessa cultura, eles introduzem isso em você por séculos, por milênios eles te falaram, sua vida é sobre mukti, seu casamento, seus negócios, sua vida social, são apenas meios para chegar lá. Você vai com isso ou vai sem isso? Mas, quer você seja um sanyasi ou esteja em samsara, seu único objetivo é mukti? Sim? O objetivo não era apenas para os sanyasi, para todo mundo, é mukti. Se você puder andar sozinho, ande sozinho. Você quer uma comitiva indo com você? Você anda com uma comitiva? Essa é a sua escolha? Você quer chegar lá rápido? Ande sozinho. Você quer chegar lá fazendo piqueniques no caminho lentamente? Você vai com pessoas? A escolha é sua, mas o importante é que não importa o diabo que você está fazendo, só existe um objetivo. Assim, se você estabeleceu isso, então todos os eventos da vida, tudo é benéfico. O aumento dos negócios é benéfico, o colapso é, na verdade, ainda mais benéfico, também é ecologicamente muito bom, sabe? O colapso. Não? Então, o medo do fracasso, o fracasso já é ruim o suficiente, ter medo é colocar pimenta nisso, não é? O sucesso acontece a você, não porque você o deseja, porque você o conquista. todos o desejam, ele vem apenas se você for capaz. A habilidade humana de criar agradabilidade dentro de si ou de sabor dentro de si é bastante ilimitada. Se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o de sabor. Infelizmente, um número muito grande de seres humanos durante a maior parte de suas vidas, eles vivem nos desabores. Não é porque há algo de errado com o mundo. é só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. quando quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada. Essa não é uma ideia inventada por alguém que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. Bem, isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. Isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. neste momento, seja qual for a natureza de quem você é agora, por estar essencialmente acontecendo por escolha e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. Seja lá o que for que sejam submetidas, seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas, aquilo é o que elas se tornarão. Esta é a única criatura que é capaz disso, que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadguru para acessar. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.